Olá, 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 tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo aqui nesse canal e, como vocês já viram no título, hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, a justiça de Deus. Muitos ouvem isso, a justiça de Deus já sai, já começou a correr de medo, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Se quiser saber mais sobre isso, fica aí. Vamos começar por ler um texto que está em Provérbios 14, 12, que diz o seguinte Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Essa passagem nos faz entender que, muitas das vezes, nós, né, os seres humanos, nós temos uma percepção do que é direito. Temos uma percepção do que é bom, mas só realmente Deus consegue examinar e realmente dizer se aquele caminho que nós estamos a seguir, aquele pensamento, aquela ação, é realmente boa. E por que eu estou a começar a falar da justiça de Deus trazendo esse texto? Porque tu talvez podes dizer, ou há muitas pessoas que dizem que não são assim tão ruins. Eu até que sou boa, eu até que não faço mal a ninguém, eu até não mato. E realmente, se fores a julgar de acordo com o teu padrão, realmente tu és boa, realmente tu és bom. Porque, naturalmente, né, quem não mata, quem não, sei lá, não fuma, ou quem... Cada um tem o seu padrão, né? Então, eu imagino que quando alguém diz, eu não sou assim tão ruim, eu sou uma pessoa boa, eu imagino que essa pessoa está a se julgar, né, está a julgar a si mesma, de acordo com os seus padrões. Então, tens razão. De acordo com o teu padrão, tu és boa. De acordo com o teu padrão, tu és bom. Mas o que nós devemos entender é que, quando nós estamos a falar sobre justiça, como esse vídeo diz, é justiça de Deus. Então, nós temos que olhar de acordo com os padrões de Deus, aquilo que Deus pensa. E assim, nós vamos poder, então, entender se realmente os nossos caminhos são bons ou não, se realmente os nossos pensamentos são bons ou não. E para isso, eu gostaria de ler, para entender um pouco, então, sobre a justiça de Deus, gostaria de ler Romanos 3, do versículo 10 ao versículo 12, que diz o seguinte. Como está escrito, Essa palavra é forte. E gostaria de ler também um versículo muito famoso, mas realmente é muito bom, Romanos 3, 23, que diz, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, com essas duas passagens, eu posso concluir que, por mais que o meu padrão de justiça me diga que eu sou bom, me diga que eu não faço nada de errado, me diga que eu não peco, o padrão de justiça de Deus vem mostrar a real verdade, vem me mostrar que todos pecaram, não há nem só um justo, então, fora de Deus, tu não podes te considerar justo, tu não podes te considerar uma pessoa que não é pecadora, porque, de acordo com o padrão de Deus, o Criador do Universo, ele, né, olhando para o padrão dele, todos são considerados pecadores, não há nenhum justo. Continuando em Romanos 6, 23, diz o seguinte, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, né, aí depois ele continua a falar do dom gratuito de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor, mas o que nós queremos focar é o início, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, entendendo que, de acordo com a justiça de Deus, todos foram selados, ou todos estão com a mesma, você diz, a mesma condenação, ou o mesmo título, de pecadores, então, a Bíblia nos faz entender que, quem peca, merece a morte. Então, como é que era, então, a justiça de Deus, ou como é que Deus fazia antes de Cristo, ou seja, 2019 anos atrás, antes de Cristo, como, quem peca, merece a morte, para que Deus não, não tivesse que matar as pessoas. É aí onde surge, então, né, quando Deus dá as leis para Moisés, as 600 e tais leis, né, os 10 mandamentos, surge, então, a, como é que posso dizer, transferência, né, de pecado para o animal. Então, ao invés de o homem ser morto, o animal era morto. Então, o sacerdote, né, por exemplo, eu, naquela altura, pecava, né, de acordo com a lei de Deus, me diz, não matarás, e eu matei. Então, eu peguei. Então, isso, eu ia lá na lei, e lá estava tudo muito direito. Quem fez isso, tem que levar esse animal, e o animal tem que ser perfeito. Então, eu tirava esse animal, levava até o sacerdote, o sacerdote matava aquele animal, e é como se, aquele sangue derramado, fosse, cobrisse o meu pecado, então, fosse perdoado. Mas, como vocês podem ver, um sangue de um animal, nunca vai ser suficiente, para cobrir o pecado de um ser humano, do ser homem. Ai, Jesus! De um ser humano. Nunca vai ser suficiente. Então, a lei era santa, mas não era suficiente, para aperfeiçoar a pessoa, porque, tu fazias isso, as pessoas faziam isso, mas, ainda não tinham o Espírito Santo, nelas. Então, a carne ainda falava mais alto. Então, todos os dias, provavelmente, tinham que levar animal, e haja animal, para tanto sacrifício, né? Então, depois desse período todo, né? Era assim que Deus, trabalhava, ou assim que Deus, né? Manifestava a justiça dele. Quem, quem cometeu, leva o animal, e o animal pagava, pelo, o pecado, né? Do homem. Mas depois Cristo veio. E então, é aí onde vamos ler, Romanos 3, do 21 ao 28. Presta atenção. Mas agora, se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho, da lei, e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus, pela fé, em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos, os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram, como já leumos antes, porque todos pecaram, e destituídos, estão da glória, de Deus. Sendo justificados, gratuitamente, pela sua graça. Pela redenção, que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, para propiciação, pela fé, no seu sangue, para demonstrar, a sua justiça, pela remissão, dos pecados, de antes cometidos, sob a paciência, de Deus. No fundo, era a paciência, de Deus. Ou seja, aquele animal, ele não, não tirava, no todo, né, a culpa, do homem. Era mesmo, só a paciência, de Deus, que fazia, que fez com que o Senhor, né, suportasse, até a vinda de Cristo. Continuando, no versículo 26. Para demonstração, da sua justiça, neste tempo presente, para que ele, seja justo, e justificador, daquele que tem fé, em Jesus. Onde está, logo, a jactância, nem sei o que significa, essa palavra. Excluída. Porque, por qual lei, das obras, não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, esta é a conclusão, que o homem, é justificado, pela fé, sem as obras, da lei. Ou seja, a palavra aqui, está a nos dizer, que, há uma, há uma outra, não vou dizer outra forma, porque essa, é a única forma, Deus só estava, estava esperando o momento certo, para que Cristo viesse. Mas, o ponto é que, Cristo, cumpriu, toda a lei, que nós, deveríamos cumprir. Ou seja, ele foi, a palavra diz que, o fim da lei, é Cristo. Então, Cristo, cumpriu, toda a lei, vive, a vida perfeita, sem pecado, sim, Cristo não pecou, nunca pecou, nem pensamento, nem nada. Ele vive, tudo isso, e ele morre. O que é que nós entendemos? Que só merece morte, quem pecou. Então, se Cristo não pecou, logo, ele não merecia a morte. Então, por que que ele morreu? Ele morreu, para que agora, nós, pudéssemos, crer naquilo que ele fez, é como se ele fosse, o cordeiro de Deus, o animal, que foi morto, pelos nossos pecados. Então, agora nós, crendo, naquilo que Jesus fez, somos então, justificados. O que é que é isso, ser justificado? Praticamente, imagina num tribunal, estás aí lá, espera, só duas opções, ou és condenado, ou és tido como inocente. E nós, sermos justificados, significa isso. É, eu chegar no tribunal, diante de Deus, toda suja, toda, a merecer mesmo, condenação, mas pelo fato, de crer em Jesus, ter fé, que a obra de Cristo, é suficiente, ou, aquilo que Cristo viveu, então, é como se eu tivesse, a trocar de lugar, com Cristo. No meu lugar, eu merecia a morte, então, Cristo se colocou no meu lugar, levou o meu pecado, e morreu. Então, agora, eu crendo naquilo que Jesus fez, eu troco de lugar com Ele, então, agora, passo a estar sentada, nas regiões celestiais, à direita do Pai. Uau! E então, passo a ser filha, porque recebo o Espírito Santo. Então, sendo filha, sou herdeira de Deus, e co-herdeira com Cristo, porque Cristo, enquanto esteve aqui na terra, Ele viveu como filho. Ou seja, Jesus levou toda a maldição, que eu deveria levar, para que, crendo naquilo que Ele fez, eu levasse todas as bênçãos, que só Ele merecia. Então, hoje, eu tenho paz com Deus. Hoje, eu me achego, com confiança, em oração a Deus, porque eu sei que, não sou eu, porém, a fé que eu tenho em Cristo, porém, a obra de Cristo, que me torna justa, não mais pecadora, mas justa, diante de Deus. Ou seja, não é nem, vivermos, numa condição, de justiça própria, de que, eu coloco os meus padrões, de acordo com os meus padrões, eu sou bom, não, mas também, não é vivermos ainda, no tempo da lei, no tempo em que, a graça ainda não abunda, porque, eu creio que, há pessoas que ainda vivem, com uma mentalidade, como se ainda, como se o véu, ainda não fosse, ainda não tivesse rasgado, como se Cristo, ainda não tivesse, estado aqui na terra, como se Cristo, ainda não tivesse morrido, e isso também, não é certo. Nós devemos, nos colocar, na posição, de pessoas que, foram justificadas, foram salvas, foram libertas, e andam em paz, com Deus, por isso, o título, desse vídeo, entenda, a maravilhosa, justiça, de Deus, porque um dia, tu eras inimigo, de Deus, e hoje, és filho, por causa, dessa obra, de Cristo, e essa, é a justiça, então, Deus é justo, quando, nos considera, justos, em Cristo, porque, ele já cumpriu, a justiça dele, era, alguém tem que morrer, para que, para que, se a pessoa pecou, alguém tem que morrer, e realmente, alguém já morreu, Cristo, já morreu, Cristo, já pagou tudo, então, Deus é, justo, e justificador, daqueles, que creem, no seu filho, e por isso, nós também, somos justos, nós, aqueles, que cremos, na obra de Cristo, de Cristo, e fomos selados, com o Espírito Santo, então, é isso, eu espero muito, que tenha feito, sentido essa palavra, deixa aí, nos comentários, o que é, que tu entendeste, se há ainda, alguma dúvida, eu vou deixar aqui, esqueci o nome disso, nesse, sinta aí, onde eu escrevo, umas coisas, vou deixar aqui, o meu e-mail, se tens alguma dúvida, podes me contactar, me segue, no insta, deixa um like, se esse vídeo, te ajudou, partilha, com alguém, que talvez, já tenha o conhecimento, da justiça de Deus, ou alguém, que talvez, é novo na fé, partilha, e é isso, ah, mais uma coisa, vocês se lembram, quem acompanha, desde o início, eu vi o primeiro vídeo, e viu que eu disse, que o canal, ia ter uma mistura, ia falar da palavra de Deus, bem-estar, vida simples, relacionamentos, mas deram conta, que até agora, ainda não falei, nada, simplesmente, da palavra de Deus, então, fique atento, que vai ter mais surpresas, aí, e é isso, não vou revelar mais, muito obrigada, por ter assistido o vídeo, até aqui, um beijo no coração, mas, doente, e, tem o próximo, até aqui, justamente, Obrigado.